Eu sou um carfeira do mato, sou um caboclo nato e não nego a raiz Tenho a pele queimada, a essência entranhada na flor do nariz Chapéu de falha e botina, luta matutina que me faz feliz Não sou homem de bravada, meu rancho é de tarpa, eu mesmo é quem fiz O galo canta e eu levanto, sempre me encanto com a acerração Também contém frazolinha que pousa e caminha lá no Rangueirão Os canarinhos cantando, canhaço picando a polpa de uma mão Drogo milho pras galinhas, falso gás gotinha de orvalho no chão Sinto uma satisfação quando a criação termina de tratar Volto pro rancho a mulher, me serve um café com bolo de fubá Faço um cigarro de palha e vou a batalha outro dia enfrentar Faço e levo da mina, pura cristalina, vou pra tomar Bem lá no alto da serra, no ventre da terra, sem meio a semente Regro com muito suor, com fé e amor, eu espero paciente Tiro o centeio do pau, nasce lindo botão pra dar fruto pra gente A tarde volto da palhoça, quando o sol na roça se vai no poente Me banho no ribeirão, depois tomo pingão na hora do jantar Sinto lá o banco lá fora, ali ficou hora de mirar O céu com suas centelhas, vendo as estrelas mudar de lugar Vejo na lua seu lume, como os lagalumes escuros a brilhar Esse é meu reino encantado, foi abençoado por nosso senhor Graça é a mãe natureza, fartura na mesa, tenho lavrador Eu sou um caboclo rúdio, mas tenho saúde, a paz e o amor Se existe a felicidade, nasceu na verdade no interior Se existe a felicidade, nasceu na verdade no interior